Morin' Amoriz, sofre o telefona Amoriz, amoriz, sofre o telefona Porquê que não me dispõe quando te ligo? Por que que tu te sigas, quando eu existo Por que que não me atendes mover, quando eu te ligo Por que que tu te sigas, quando eu existo Ele é mover, toca, toca, tu não me atendes Ai como licença virar, e tu te sigas Ele é mover, toca, toca, tu não me atendes Ai como licença virar, e tu te sigas Amoré, 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 amoré Sofre, te lembrar, amoré Amoré, amoré, amoré Sofre em telefonar Que joia Amoré, amoré, amoré Amoré, 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 amoré Amoré, amoré, amoré Amoré, 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 amoré Sofre em telefonar Amoré, 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 amoré Corpo que fará, amoré, amoré, amoré Se não la verá aí, se não la verá aí, se não la verá aí, nunca verá lá. Mole, 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 sofre o tempo da mole. Mole, 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 sofre o tempo da mole. Mole, 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 mole. Ah, 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 mole, mole. Mole, mole, mole. Tchau, tchau.